...direito e numa república. Esse é o livro sagrado. Esse é o livro sagrado que permite que todos os outros livros sagrados sejam respeitados e convivam bem. O que eu quero, excelências, é que as criancinhas... Os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem que vale a pena lutar por esse livro sagrado que o PT não assinou. Por isso que eles falam em golpe. Eles nunca reconheceram a Constituição Federal. Mas eu vou lutar até o último dos meus dias para respeitar a Constituição Federal. Por isso que a nossa peça termina, verás que um filho teu não foge à luta. Só que a nossa luta não é a luta armada que eles pregam nas universidades. Doutora Janaína... Ah, não, vou terminar, vou terminar esse livro. A nossa luta é a luta da lei, é a luta da palavra e é a luta da manifestação livre. E da liberdade imprensa, porque graças à imprensa é que nós conseguimos começar a puxar o fio da meada. Muito obrigada, excelências.